Seu guarda pare aquele fusca Se os pneus estão carecas, faz ela tremer e chorar Me liga e sei que ela perceba, eu chego aí pra lhe salvar Seu guarda eu peço por favor, eu sei que podes me ajudar Cuide bem desta menina, não deixe ninguém lhe tocar Daí tu te faz de assustado, a hora que eu ali chegar Eu peço e o senhor me obedece, e deixa a moça viajar Depois que sair da guarita, eu vou sempre lhe acompanhar Ela nunca vai me esquecer, talvez até vai me amar Mas se ela souber que é chantagem, jamais irá me perdoar Você vai perder seu emprego, e eu então que vou chorar Tu deves honrar esta farda, que não pode ser corrompida Mas me ajude por favor, eu não tenho outra saída Você vai ter uma recompensa, por tirar do peito a ferida E Deus vai te dar o perdão, por ter salvado uma vida E Deus vai te dar o perdão, por ter salvado uma vida E Deus vai te dar o perdão, por ter salvado uma vida